Vai pro primo Give me more, give me more Valeu Vamos lá fora Vai me chapulco, vai Vai me chapulco, vai Pode dar um aplauso ao brilho de velho, senão Vai me chapulco, vai Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, um aplauso, não? Olha aí. O trateiador é tosto, galera. É tosto o trateiador. É tosto, é tosto. É tosto, é também ele, faze-me. 3, 2, 1. Ok, vai.